O que é o compromisso pela equidade? A gente pode tirar que as políticas de gasto em saúde e educação são as mais redistributivas e que a gente tem muito a avançar na questão redistributiva do imposto de renda e de algumas transferências. Já Juan Pablo trouxe também a discussão sobre os limites das políticas fiscais, chamando muita atenção para o imposto de renda. Mas não só para o imposto de renda em si, mas também para alguns regimes simplificados. Ou seja, o imposto de renda da pessoa física mostrou que a gente não tem muito conhecimento de como os gastos tributários, deduções, isenções e outros benefícios concedidos têm impacto nos distributivos. A gente tem que avançar nessa discussão. E, por outro lado, ele mostrou que os regimes simplificados podem também, ou também têm se mostrado, capturados pelas elites e, nesse sentido, não tendo o objeto que é. Eu acho que o Ximenes também mostrou que os avanços foram muito pequenos, ainda que presentes na política tributária em termos de equidade, mas também que os maiores ganhos estiveram voltados ao gasto público.